Música Galera, beleza? Bora fazer um vídeo desse carro aqui, ó Suzuki Grand Vitale Hoje é sábado Dia 3 de fevereiro Loja lotada, dois Fiestinhas ali Aqui pra trás tem uma WR-V Uma Nissan Kicks E um Subaru Forester E esse carro aqui que a gente acabou de fazer Suzuki Grand Vitale Esse daqui é um modelo que vai de 2009 até 2015 Tá? Aqui nós temos a instalação de uma central De 7 polegadas Lembrando que hoje De 7 polegadas você tem essa opção De uma central octa-core É a única octa-core de 7 polegadas De mercado Central top, não corta fio, não faz nenhuma adaptação no carro Octa-core 2 GB de RAM 32 GB de memória Tela QLED Com IPS Pode olhar de qualquer angulação Que você vai ter uma boa visibilidade de tela 100% plug and play Tá? DSP com 40 bandas de equalização Top Ou seja, você não é mais obrigado A ficar com um som básico Tá? Você tem aqui um sistema de equalização com corte de frequência Saída sub Então fica bem legal Central bem legal Mesmo Tá? Aqui é o seguinte galera É tudo que uma de 9 top tem Porém de 7 polegadas Ela só não tem comando de voz Tá? Mas tem Apple CarPlay Android alto CarPlay com fio ou sem fio Android alto com fio Lembrando galera Não é que não faz Android alto sem fio Deixa eu virar Não é que não faz Android alto sem fio É que a gente prefere não prometer Por quê? Quando eu prometo eu tenho que cumprir E nem todo celular Android faz o Android alto sem fio Então é assim Eu não prometo Porém se você conseguir fazer Que a chance é grande Principalmente na linha DAC E na linha NIMUS É show de bola É um plus Você não vai pagar nada mais por isso Mas a gente não promete Porque quando você promete Você tem que assumir o compromisso e cumprir Tá ok? O CarPlay faz sem fio, tudo normal Tá bom? A central aqui Ela já Vem com o sistema Android Tá? Ou seja Mesmo tendo o CarPlay e o Android alto Você tem todos os aplicativos Direto na tela Aze, Youtube, Spotify É... O Star Mais Reprodutor de vídeo Tudo direto na tela Tá? Lembrando também Que todas as nossas centrais Vem com câmera de ré E câmera frontal Tá aqui ó Câmera de ré Desengatei Vai entrar a câmera frontal Ela fica de 10 a 12 segundos E depois volta automaticamente Pra última função Os comandos de volante Todos funcionando 100% Não perde absolutamente nada Tá? E aqui a gente tá falando De uma DAC Play 8 Então o pessoal pergunta muito Pô, mas qual é a melhor? É a Icon Proton Ou a DAC Play 8? Galera As duas são tops Porém A... A linha Proton da Icon É uma linha um pouco acima Porque ela trabalha com processador De 1.8 GHz Então você tem um pouco mais de velocidade Tá? Aqui ela é uma octa-core Com processador De 1.6 GHz Tá? Então ela é um pouquinho abaixo da Proton Tá? E aí obviamente Você acaba tendo um desempenho Um pouquinho mais Mas Não vou falar mais lento Porque você nem percebe Essa diferença basicamente Tá? Mas é uma central top Um excelente custo-benefício Ela tem Um custo diferente Obviamente Da... Como se diz Deixa eu só É... Não sei 3369 Se eu não me engano Ou é 3368 Vou entrar aqui numa configuração Que eu quero ver uma coisa Só pra poder passar pra vocês Então Ela... Você consegue instalar ela Na maioria dos carros também Tá? Ela tem essa opção Programação de logo Que eu queria ver aqui É se eu consigo trocar a lounge dela Eu vim em algum lugar outro dia Mas acabei Não pegando Ah, vamos ver se ela muda aqui, ó Eu acho que muda, hein? Ó Você consegue trocar O menu dela Tá? Então é bem legal Então como que você troca o menu Da DAC Play 8 Tá? 464... É... 232 de 7 Você entra aqui em configurações Fábrica Senha 3368 Aí você vem aqui, ó É... Papari Parará Cadê? Seleção de lançador de início Aí você tem várias opções O que vem nela É o 22 Mas você pode trocar por outros modelos Tá? Que ela fica bem legal Eu curto essa opção de troca de lounge Tá ok? Rádio AM FM Bluetooth Onde você pode fazer e receber ligações Sem a necessidade de pegar no smartphone Reprodutor de música e vídeo Via pendrive Apple CarPlay Android Auto Aqui você conectando Essa central Ela tem 4G Se liga, galera Central de 7 polegadas Com 4G Tá? É outra... Outro nível, né? Então você pode conectar a internet nela Via Wi-Fi Ou colocar o chip direto O slot a gente deixa aqui dentro do porta-luvas, ó O slot do 4G Tá aqui E duas entradas USB Tá? Que aí se você quiser Você pode deixar ela logada o tempo todo E aí você consegue navegar Pelos aplicativos tudo direto na tela Lembrando, hein? Comprou uma central Android? Primeira coisa que você vai fazer Vai configurar a sua Play Store É muito importante que você faça isso Por quê? Pra que você possa atualizar Os aplicativos já existentes nela Waze, YouTube, Spotify Tá vendo, ó Aqui eu tô fazendo uma atualização Sem entrar com o login Porém tem aplicativos que necessitam do login Tem 10 pendentes, ó Então eu já vou colocar pra atualizar tudo Ela é uma central bem rápida Em comparação das Quadricor E aí eu vou atualizar os aplicativos Pra poder liberar o cliente já com tudo atualizado Que é o que a gente costuma fazer Sempre que a gente tá liberando um carro Beleza? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco O WhatsApp é 011-947-009562 Se quiser vir pessoalmente à nossa loja Rua Zanzibar 88 na Casa Verde Se quiser comprar pelo site www.insanusgaragen.com.br Beleza? Então tá aí, ó A DAC Play 8 De 7 polegadas Último lançamento do mercado Qualquer dúvida é só chamar Beleza? Valeu! Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí